Eu sou feliz Tendo você sempre ao meu lado E sonho sempre com você Mesmo acordado Saiba também que só você Mora em meu coração E é de você, é pra você Essa canção É de você que vem a minha inspiração Você é corpo e alma Em forma de canção Você é muito mais do que Em sonhos eu já vi Você é dó É ré, mi, fã É só lá si Eu sou feliz Tendo você Sempre ao meu lado E sonho sempre com você Mesmo acordado Saiba também Que só você Mora em meu coração E é de você, é pra você Essa canção É de você que vem a minha inspiração Você é corpo e alma Em forma de canção Você é muito mais do que Em sonhos eu já vi Você é dó É ré, mi, fã É só lá si Você é muito mais do que É de você que vem a minha inspiração Você é corpo e alma Em forma de canção Você é muito mais do que Em sonhos eu já vi Você é dó É ré, mi, fã É só lá si É só lá si É só lá si Você é muito mais do que Você é muito mais do que